Todas nós mamães já sabemos que com a chegada do inverno fica comum o surgimento de algumas doenças respiratórias como a gripe e o resfriado. Parece simples, mas não é tanto assim não, viu? Sempre nessa época do ano os prontos-socorros ficam lotados. Aquele monte de menininho com a fraldinha no nariz, todo mundo nariz escorrendo. Para falar sobre esse assunto e tirar as dúvidas, nós recebemos hoje aqui no quadro Pergunte ao Especialista, a pediatra, a doutora Estefânia Laudaris. Muito bom dia para você, porque ela falou para mim ali no cantinho e falou assim, a senhora está no céu, pode me chamar de você que eu sou muito novinha e de fato é bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Juliana. Obrigada. Bom dia a todos. A carinha dela é tão boa, gente. Deve ser tão bom ser criança ir lá no consultório dela, né? Ela vai falar com a gente agora sobre as doenças infecciosas em crianças nessa época do ano. A gente já tem pergunta, inclusive é um tema muito pertinente, doutora. Vamos ver o que a gente tem aqui pelo nosso WhatsApp. A Geusiene, bom dia, o narizinho da minha nenê só fica com um barulhinho de secreção e vermelho coçando. O que é isso, doutora? Muito comum nessa época do ano. Inverno, tempo seco, frio, hora faz frio, hora faz calor. Aqui em Goiânia o tempo está meio bagunçado, está oscilando bastante. E aí a via aérea da criança sofre, fica seca e com a reação a isso, né? A gente aumenta a produção de secreção, tanto na região do nariz quanto garganta e até secreção pulmonar também. Então essa criança que está com o nariz vermelho, o nariz escorrendo, ela pode ter uma reação também ao tempo, mas as infecções virais também podem causar esses sintomas. Então é importante nas consultas com o pediatra, relatar esses sintomas, né? Para que a gente consiga diferenciar de um quadro alérgico, né? Que vai levar a uma reação ao tempo ou uma infecção viral. Tanto o quadro alérgico quanto a infecção viral podem levar a essa clínica que o neném dela está apresentando. Certo, vou liberar o nosso WhatsApp, está aí no vídeo, 982220016, para você tirar suas dúvidas. Doutora, só da gente falar dos negócios de gripe, já coça o nariz da gente que é adulto. Imagina um bebezinho, né? Quem é mãe de primeira viagem e quem não é também. Pode deixar a pergunta aqui, Marcão, não tem nada, não vou fazer essa, a gente parte para lá. E aí quando você tem um bebezinho em casa e entope o nariz, entope tudo, você vê que a criança está ali meio que fungando, meio que roncando. O que as mães fazem com toda essa secreção? O que a mãe consegue fazer em casa? Tem alguma dica? A principal medida para esses casos, tanto o nariz escorrendo quanto esse nariz entupido, é a lavagem nasal. É a principal medida e é o que vai melhorar mais rápido, né? Esses sintomas. Então é importante que os pais em casa lavem o nariz da criança com soro fisiológico e a gente tem vários dispositivos no mercado para fazer essa lavagem. A gente pode usar o conta-gotas, mas eu recomendo que a gente use aquele conta-gotas só em crianças muito pequenas, aqueles bebezinhos recém-nascidos, porque a gente não consegue atingir um volume muito grande de soro para lavagem. A gente pode usar o soro fisiológico em spray, que é aquele que a gente chama de jato contínuo. Nós temos os puffs, que é um jato menor, e nós temos a boa e velha seringa e o soro fisiológico. Puxar? Puxar e lavar. Precisa sair do outro lado? Não precisa, não tem essa obrigatoriedade. Mas é importante que essa lavagem seja feita ao longo do dia, sempre que a família percebe que esse nariz da criança está entupido, seco ou com bastante secreção. É a principal medida para melhorar, resolver esse problema. Ai, sadinha, os bichinhos sofrem demais. A Kalina mandou pergunta para a gente. Kalina Martins, bom dia, me chamo Kalina, moro em Trindade, tenho um bebê de um ano que tem rinite e adenoide. E eu vejo que ele sofre muito com esse tempo seco. O que fazer? E está tão pequenininho, né? Um aninho. Juliana, nessa época, todos os pacientes alérgicos sofrem. É o momento que a gente tem mais crises de alergia. Rinite, asma, dermatite atópica. Então, mais uma vez eu falo, para a Kalina e para todos que estão assistindo, a lavagem nasal é extremamente importante. Então, para todos os alérgicos, além disso, é importante que essas crianças que têm rinite continuem fazendo o seguimento com o médico delas. Porque, habitualmente, essas crianças fazem uso de medicação para controle da alergia e, nesse momento, essa medicação não deve ser interrompida. Então, a criança deve continuar fazendo uso das medicações prescritas em consulta e lavagem nasal, muito importante. Doutora, lá no Hospital Materno Infantil, a senhora percebeu que aumentou o número de casos? Por exemplo, as mães se preocupam muito com Covid, lógico. A gente tem casos raros em criança, mas tem criança, sim, que já teve Covid. Isso aí, a gente talvez não tenha um número tão grande como os adultos, idosos, a gente perdeu muitas pessoas, mas as mães se preocupam. Mas a gente não tem só Covid, a gente tem a Covid para preocupar, rinite, asma, pneumonia, que é uma coisa gravíssima, que as mães descabelam. Como é que está essa movimentação lá no hospital? Então, Juliana, você falou a coisa certa. A gente não tem só Covid. O coronavírus é só mais um dos vírus que estão circulando muito nesse período do ano. No inverno, a gente vê um aumento da circulação viral de uma maneira geral. Então, sim, a gente percebe um aumento de infecções virais nessa época do ano, não só no hospital materno infantil, mas de forma global. A gente tem crianças mais infectadas. E com relação à infecção pela Covid, não que a gente tenha um aumento de infecção nas crianças, mas na medida que a transmissão do vírus aumenta, proporcionalmente aumenta o número de crianças contaminadas. Não que, como você disse, não que a gente tenha mais crianças, mas se a contaminação da população em geral aumenta, as crianças, consequentemente, também vão ser contaminadas. Sofrer com isso. Mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia, eu gostaria de saber, quando a criança fica com falta de ar e o nariz tampado, o soro com nebulizador, resolve aí? Bom, aqui a gente tem uma coisa que chama atenção. Falta de ar. Todas as vezes que eu tenho falta de ar, eu preciso levar essa criança para atendimento médico. Pode ser para o pediatra que já faz o acompanhamento da criança. Ou num pronto-socorro, seja público, particular, enfim. Todas as vezes, então, que eu tenho falta de ar, isso é um sinal de alarme, que a gente fala. Que deve ser... Que os pais, a família, devem levar essa criança para assistência médica. Mas o soro com um nebulizador, ele pode ser feito? Pode. Mas, ainda reforço, a lavagem nasal com soro ainda é mais eficaz. Exatamente. Posso associar? Posso. Mas substituir, talvez, não seja tão interessante. E muitas mães ficam com medo, inclusive, de levar os filhos agora a pronto-socorro, hospital. Porque falam, nossa, lá está cheio de gente. E se meu filho tiver só com uma gripe, lá tiver gente com Covid? As pessoas, às vezes, ficam com medo, né? Tem mais pergunta para a gente? Bom dia, minha filha, desde sexta-feira, está com sintoma de gripe e nariz com coriza. Ela fez essa pergunta aqui e eu quero associar com uma outra pergunta que a gente já tinha, doutora. Olha só, coriza sintoma de gripe. A outra falou de falta de ar. Como é que as pessoas podem diferenciar? Eu quero que a senhora responda junto com essa daqui. Covid de gripe. Porque o Covid também muda a voz, fica nasalada, também dá falta de ar, nariz escorre. E aí, o que as pessoas devem fazer? Então, Juliana, na verdade, pela clínica que a gente fala, pelos sintomas, eu não vou conseguir diferenciar. Então, a verdade é que o resfriado ou a gripe que é causada pelo vírus influenza e a infecção pelo coronavírus tem clínica muito semelhante. A diferenciação pela clínica, pelos sintomas, nem sempre é possível. Quer dizer que, honestamente, para a gente diferenciar, eu preciso de um exame laboratorial que me indique que essa infecção é infecção causada pela Covid-19. Então, clinicamente, eu não consigo diferenciar o que eu preciso tomar de cuidado com essa criança. Se eu tenho sintomas gripais, é importante lembrar primeiro daqueles cuidados de higiene, utilização de máscara se a criança tem mais de dois anos. isolar essa criança do convívio de outras pessoas, porque a gente ainda não sabe se ela está infectada por uma gripe ou pela Covid-19. E essa criança pode, sim, contaminar outras pessoas. Então, agora que as aulas estão voltando, não mandar a criança para a escola se ela tiver sintoma de gripe, cuidado com os contactantes em casa, não levar a criança para o parquinho, porque mesmo que seja gripe, essa criança também pode passar essa infecção para essas outras crianças que estão convivendo com ela. E, mais uma vez, sintoma de gripe, lavagem nasal, controle de febre com antitérmico prescrito pelo médico, hidratação pela boca, então líquidos, água, leite materno, sucos, chás, dependendo da idade da criança. E se a gente tem febre por mais de três dias, falta de ar, essa criança precisa ser levada ao pediatra. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Eu tenho certeza que as mães assistindo a gente aqui gostaram muito da sua participação. Muito bom. Gostei muito, viu? Volte mais vezes, doutora. Pode deixar, conte comigo. Muito obrigada, viu? Olha só, gente, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.